Vulcão Kilauea, Havaí. Kilauea apresenta atualmente sinais de grande agitação. Nenhuma atividade comum foi observada ao longo da zona do rift leste ou da zona sudoeste do Kilauea. Observações do Kume, a atividade sísmico elevada continua até ontem, sem atividade de enxame e ainda concentrada em uma área do sul da caldeira do Kume de Kilauea. A maioria dos terremosos correu uma profundidade de 2 a 3 km abaixo da superfície. Sem migração ascendente. Os medidores de inclinação da cúpula começaram a mostrar a inclinação infracionária desta manhã, tornando-a a tendência de alta deformação inflacionária, que tem sido observada nos últimos meses. As emissões de óxido de enxofre, SO2, provenientes da cimeira, permanecem baixas. A taxa de emissões de SO2, mais recente, é aproximadamente 75 toneladas por dia. Foi medida em 24 de agosto. A atividade sísmica e os dados do medidor de inclinação indicam que o Kume de Kilauea está a tornar-se cada vez mais pressurizado. Episódios semelhantes de terremotos e atividades de deformação do solo ocorreram em novembro de 2020. E agosto de 2021. Antes das erupções em dezembro de 2020 e setembro de 2021. A atividade está atualmente confirmada na região do Kume de Kilauea. E, se continuar, poderá evoluir para uma erupção nos próximos dias, semanas ou até meses. A atividade também pode diminuir devido à intrusão de magma no subsolo ou outras alterações, resultando na ausência de erupção. Além disso, espera-se que os níveis de atividade aumentem e diminuam durante este período. Pois é, meus amigos, vamos aguardar os próximos dias, mas é certo que Kilauea vai novamente entrar em erupção. Monte Stromboli, Itália Monte Stromboli da Itália tem mantido o seu estado quase que contínuo de erupção nos últimos 5 mil anos e é conhecido como o farol do Mediterrâneo devido à sua intensa luminosidade laranja que pode ser avistada a considerável distância. Stromboli costuma desencadear explosões moderadas, ocorrendo a cada intervalo de 10 a 20 minutos, lançando projétiles de lava no ar e emitindo quantidades moderadas de cinzas. É um fenômeno chamado erupção stromboliana. Fulcão Reventador, Equador O IGP e EPN informou que uma erupção reventador ocorreu no dia 15 a 22 de agosto. A seismicidade foi caracterizada por 21 a 30 explosões diárias, terremotos de longa duração, tremores harmônicos e tremores associados às emissões. A incandescência da cratera era visível todas as noites e às vezes de manhã cedo. As explosões injetavam material incandescente nos flancos. Plumas diárias de cinzas e gás subiram de 900 a 1.300 metros acima da borda da cratera. O vulcão Popocatéptil mexe O Popocatéptil é um dos vulcões mais ativos do México. Pós quase 50 anos de dormência, o Popoc voltou à vida em 1994 e desde então vem produzindo poderosas explosões em intervalos regulares. Nos últimos séculos, antes das invasões europeias, grandes erupções produziram gigantescos fluxos de lama, que enterraram os assentamentos azteques e até mesmo pirâmides inteiras. 28 de agosto de 2003, houve um aviso sobre as cinzas vulcânicas. O vulcão Ubinas no Peru teve uma forte erupção no dia de ontem, liberando grande quantidade de cinza na atmosfera, enquanto na Colômbia, nevado de Ruiz também na tarde de ontem, entrou em erupção assustando moradores locais. Vídeo nas redes sociais mostra a grande quantidade de cinzas que foi liberado. Na Indonésia, o vulcão Guntur, que teve mais de 20 episódios erupativos entre 1800 e 1857, porém permaneceu inativo desde então, e está apresentando um aumento de número de terremotos vulcânicos tectônicos em profundidades mais elevadas. O outro vulcão na Indonésia, o Tempo, entrou em erupção novamente, indicando que nos últimos 18 meses, nesse vulcão representa uma fase mais ativa em 49 anos. E assim encerramos mais esse informativo de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima!